Acompanha os vídeos aí galera, dá uma olhadinha aqui Olha ali no posto das cordilheiras, tem uns inscritos no canal lá viu Os dois ciclistas lá de São Gonçalo do Amaranto Eu vou lá que eles estão lá esperando Aqui nós estamos pela BR-427 Que liga a capital do estado, o interior Dá uma entradinha aqui Ele está aqui no posto das cordilheiras Dinheiro ontem Dois ciclistas Vamos sair daqui de Acari Para São Gonçalo do Amaranto Três horas da tarde Três horas da tarde Olha aí as bikes deles aí Vendo? Os bikes deles estão aí A galera aí toda Nós vamos fazer esse registro aí Para a galera acompanhar aí no canal da Eto no Sertão Vocês que nos acompanham aí A da Eto no Sertão Deixa eu tirar aqui Deixa eu tirar meu boné aqui Aí Deixa eu tirar o bicho aqui do equipamento Galera A galera está aqui Vai já sair Três horas da tarde Três horas da tarde Três horas da tarde A turma vai sair Vão Vou guardar isso aqui Para não perder Nós estamos aqui no posto das cordilheiras Acari Rio Grande do Norte Deixa eu tirar a peça aqui Para nós fazer a filmagem bem direitinha Vou procurar aqui Senão como é que eu coloco o cabo Achei Achei Olha aí Olha aí Já está filmando a galera ali Está vendo Olha aí Direto aqui da Cidade de Acari E os meninos que vieram de São Gonçalo do Amaranto Olha aí Está inscrito no canal aí Todos os dois A galera que vieram aí As bikes aí Quantos quilômetros de lá para cá? 210 quilômetros 210 quilômetros 210 quilômetros 210 quilômetros Andemos de lá para cá E a gente Tudo olhado pelo GPS não? Não, não Não Nós não achamos companheiro para vir ver só eu e pinto aqui E aí eu pinto aqui o Sabiá Pinto e Sabiá né? É isso Diretamente de São Gonçalo do Amaranto e Rio Grande do Norte Muito bem Temos inscrito lá também São Gonçalo do Amaranto É inscrito já eu falando com minha esposa e nós somos inscritos já no canal Adairto no Sertão Eu soltei o shopping lá Muito bem Muito bem Eu quero dar um boa tarde para todo o povo acariense O nosso irmão Adairto que está aqui com a gente Teve a gente muito bem Muito bem Agradecer a Deus e agradecer a esse povo tão acolhedor aqui na cidade maravilhosa Acari Realmente aqui Acari é acolhedor mesmo Acari rapaz é uma cidade exemplar na limpeza e na educação Cidade perfeita para o turismo E a gente também convidar os nossos amigos ciclistas né? É isso, muito bem Quem fizer lá o pessoal que faz o ciclismo São Gonçalo, São Gonçalo e Rio Grande do Natal Fazer uma visita, fazer esses percursos para São Gonçalo do Amaranto Aliás para Acari né? Destino Acari que é o canto certo para a gente vir A comida é muito boa também Adairto Muito boa É a primeira vez que vocês vêm? É a primeira vez É a primeira vez né? É a primeira vez aqui Tá vendo aí galera? Muito bem A menina aí com as bikes deles aí ó E tem uma vez também para as pessoas que não Para dar uma força também que inscreva também no canal do irmão também Adairto também para ele fortalecer mais aí o canal Tá vendo aí galera? Pode meter o dedo para cima que vai dar tudo certo Se inscrever no meu canal Adairto no sertão aí É A galera de São Gonçalo do Amaranto Espero com esse vídeo aí as coisas melhoram muito bem para ele aí Se tudo certo Se Deus quiser Aí você roda de noite também Vamos rodar da noite Vamos sair daqui de três horas Três horas nós sai daqui Aí vamos rodar até que hora mais ou menos? Vamos rodar aí até Vamos passar depois de quarta Vamos passar depois Nós vamos até às Talvez oito horas da manhã Só vamos parar Não sei Vamos tirar lá de São Gonçalo do Amaranto Vamos tirar direto é Vamos tirar direto é Ah rapaz Vamos tirar direto é Eu achei que vocês iam parar mais para frente Vamos tirar direto agora Então vai dar brincadeira Se você quiser Vamos tirar direto né Isso é São Gonçalo do Amaranto Tirar direto E aí Aqui de frente o posto das cordilheiras Olha Vocês estão vendo aí ó Posto das cordilheiras Acarim Rio Grande do Norte Não é o giro Pois é Menino então aí ó Já de três horas da tarde Vamos partir né Pegar o trecho A BR-427 427 427 aí ó A bike aí tá vendo O pneu tudo zerado Aí roda hein Vamos tirar direto Lanterna aí não falta não Logo duas né Tem duas aqui Tem mais duas aqui Tem mais duas aqui A gente tem quatro lanternas Duas traseiras e duas dianteiras Sub excelência né Porque se parar um não tem a outra né Tudo bem A gente acende uma Quando apagar não acende a outra Tá vendo aí É daí que a gente né rapaz Eu estava É Então Fazer cinco aí pega os dois Eu mando Um abraço para Toda a minha comunidade lá do Novo Amaranto E a minha esposa Aliene E todos meus filhos Eu tenho Eu tenho um casal de filhos Que é também fácil Ele é Também É YouTube também YouTube também Ele acompanha no YouTube né É Ita Tá em Itapema Santa Catarina Eles estão lá Eles estão lá E E Genaína Minha filha mais velha Era você que comentava no vídeo Que era Ita e Genaína Era Que eu mandava uns alô Era mesmo Agora estou me lembrando Agora Pronto Ela era sempre Ita e Genaína Lá em Santa Catarina Esse inscrever também Estamos participando desse canal Tá vendo aí Maravilhoso Vocês vão me lembrar agora Pois é Pronto Estamos lá E acho muito bacana Porque quando eles eram pequenos Eu vim com a família toda Pra Acari A gente passei um dia Passei um final de semana aqui Uns dois dias aqui E a gente estamos a Não esquecer mais de Acari Não esquecer Aí vem Falou no rumo de bicicleta agora Vamos de baixa Vamos de baixa Vamos pra estar a noite todinha Eu quero dar um alô Eu quero dar um alô também Para minha esposa Dalvanice também Que mora Estão me esperando lá Para chegar todos os pais Lá Tem alguns meninos? Tem Magaive e Mayara Magaive e Mayara Aí também Os filhos Dalvanice é esposa E filho Magaive E Mayara Dayane Um alô para vocês aí De São Gonçalo do Amarante E aqui em Acari Pode falar um alô também Lá por mim Da baixa também Pode Adriano Estamos aqui em Acari Adriano 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 A gente faz TV lá Estamos aqui com a Daíl do Sertão Daíl do Sertão Três alunos para a gente falar Para São Gonçalo do Amarante É isso aí Direto de Acari Daíl do Sertão Esses vídeos aqui vai sair depois Sabe? Porque tem uns na frente Aí a gente vamos No dia que você Mas quem sabe Não adianta logo Né? É isso aí Muito bom A gente também Agradecer A Daíl do Sertão Que a gente teve Essa grande consideração De você vir aqui Nos acompanhamento Aqui né Eu marquei para duas horas Mas é imprevisto Aí cheguei mais de duas um pouco Mas está bom A gente desceu agora Um pouquinho Está na hora E a previsão É quantas horas daqui para lá? A previsão para a gente chegar lá Vai ser na faixa de... Vocês não vão forçando Vamos normalzinho Não, não, não Não adianta forçar Tem que ir controlado Três horas É, para a gente chegar lá Três horas Mas é tranquilo Se a gente vai parando Parar em quarto Para aí Vai entrar ali Vai entrar ali Vai entrar ali Só para tomar água A gente segue caminho de novo Aí a gente vai... Vai entrar também Vamos para... Serra Canhada Bom Jesus Nós vamos passando Doçado do Amaranga Doçado do Amaranga É... 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 Nós é... Nós é... Nós é... Nós partemos essa viagem Desde o início do ano para... Pode ir conversando aí Que vai aparecendo no vídeo Pode? Vai começar essa viagem E... Graças a Deus dá dinheiro Tudo tranquilo Aí vamos voltar de novo Graças a Deus Aqui rapaz Aqui é um burro acolhedor Né? Paraguá Vamos lá E... É... 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 Tá vendo aí, ó É... 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 Muito bom É bacana Deixa eu dar um giro para o pessoal ver aqui na frente Olha Muito bacana aqui, viu E hoje está nublado Vai ser bom aqui para os meninos, né? Estando nublado aqui é bom Muito bacana Estando nublado é bom demais para o cara Ter que correr Tudo nasci na região de Poterginho Os pais são paraibano Mas... Comprou... Sim, lá na região de Poterginho São tudo É... Onde pedaço que a gente fez Veio... A gente só veio até Santa Cruz Onde pedaço que a gente fez Onde pedaço que a gente fez Só até Santa Cruz, não foi? Agora vamos aumentar uma pergunta agora Vamos até a carinha agora A gente topou aí Olha aí, tá vendo? Deu certo, foi? Deu tudo certo, graças a Deus Graças a Deus Aí vocês chegaram... Chegaram o... Chegaram o... A gente está na segunda-feira lá Ah, na segunda Hoje é quarta, né? É, está na segunda De... Cinco horas da tarde Cinco horas da tarde Na segunda, pessoal São Gonçalo do Amaranta Rio Grande do Norte E aí... Um de maio Muito bom Se lá é bom Que é só descendo de lá para cá, né? É... Descendo para cá Mas tem a guardaço para lá, né? Se vem aqui para lá É mais subindo, mas... Vai Vai, se Deus quiser Está revisada Está toda medida E aí também Pneuzinho tudo cheio, né? É... Estamos bem aqui, tudo bem Pessoal Os inscritos aí do canal Adair do sertão aí, ó São Gonçalo do Amaranta Aí tem uns apitos aí também, né? Tem uns apitos, é Aqui está ainda o sinal Não, nós viemos até... Até a Carinha Aí a gente foi para um gargaleiro onde está Viu que tem um gargaleiro Pensa para uma coisa bonita Eu não tinha visto Tá cheio, tá cheio ainda Baixou acho que uns 70 e poucos centímetros Baixou muito alto Baixou lá Baixou, foi, baixou pouco Ultimamente foi em 2011 Fazer três anos que não são graves, né? Nós passemos em 2015 aqui, foi meio ruim De água Foi sempre mais Mas graças a Deus E a melhorada boa Nós vamos andar em uma camisa lá Nós vamos andar em uma camisa lá Nós vamos andar porrada Vai tirar umas fotos ainda Vai tirar umas fotos ainda Tira umas fotos aí Vai tirar mais Olha aí Eu quero até que você vá com a gente lá pra lá Da hora Da hora Da hora É Nós vamos lá agora E a subizada já sobe direto Pois é Pois é Oi, valeu pessoal Encerrando esse vídeo aqui Se inscreva no canal Dá aí pro setão Curta, comenta e compartilha Os dois meninos aí que veio de São Gonçalo do Amaranta Rio Grande do Norte Bacana presença em Acaria Agora nós vamos tirar aqui na BR-427 Olha aí Eles aí, tá vendo? Igor